Uma vez, Menescau encontrou Tom Jobim pescando. Aí o nosso Antônio Brasileiro pediu ajuda. Menesca, me ajuda aqui. Menesca foi ajudar e, de repente, observou. Tom, está faltando isca nos anzóis. E Jobim respondeu o quê? Isso, Menesca. Eu não uso isca. Já pensou machucar os peixinhos? Estava ali o poeta do Brasil. Drummond escreveu que Muitos fizeram poesia. Mas só Vinícius de Moraes viveu como poeta. Então tinha que ser com ele o fecho desse disco. E aí ele falou pra gente, ainda não inventaram um final melhor do que Samba da Benção. Vamos terminar com Vinícius, que falou que Amar é vontade de ficar perto se longe. E mais perto se perto. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz do coração. Mas pra fazer um samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Se não É com uma mão uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza De se saber mulher Feita apenas para amar Pra sofrer pelo seu amor E pra ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem Sem provar muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu E assinada embaixo Deus E com firma reconhecida A vida não é brincadeira, amiga A vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher à sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro de mar de um coração Eu, por exemplo Fã Do Capitão do Mato Vinícius de Moraes Poeta e diplomato Branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá Saravá Sua benção Vinícius Tu que de tanto talento Nasceste no plural Sua benção Sua benção Noel Que tens flor no nome A benção Dolores Plural de mulheres Sua benção Caimes Buarques E tons Sua benção Beto Brasiliense Belchior Sua benção Paulinho da Viola Todos os letristas Que a gente ouviu Meus amigos Meus heróis Sua benção Gilberto G A benção A todos os poetas Ausentes Não cabia A todo mundo Mário Quintana Falou que não tem Por que interpretar Um poema O poema Já é uma interpretação Poesia A gente não define Sua benção Quintana A benção Roberto Heras No sua benção Lamartine A benção Menescal Que reuniste comigo Todos esses Que botaram Nas letras brasileiras O que a gente sentiu E nunca conseguiu dizer Só a benção A quem aparecer A benção Aos que virão A benção A quem já foi A benção Bora menescal Pescar sem risca Pescar sem risca Dessa vez Parei Parei Acabou Abenção Abenção A CIDADE NO BRASIL